A dor do homem que procede diretamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A dor do homem que procede diretamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A dor do homem, Senhor Deus, chamou a terra, do sol à frente, ao sol poente, a convocou. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim, Deus, óbvio, a roxo. A dor do homem que procede diretamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Deus, não te diria que um homem estivesse, porque meu universo é todo ser. A dor do homem que procede diretamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A dor do homem que procede diretamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A dor do homem que procede diretamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A dor do homem que procede diretamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A dor do homem que procede diretamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus.